Eu te agradeço, meu Deus e Espírito Santo dirije nossas vidas nessa hora. Amém e amém, Jesus. Glórias, glórias, quanto no nome de Jesus. Tu és santo, a paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Deus abençoe-nos, gostaria de agradecer a oportunidade, pastor Brunão. Glórias, glórias. Trago um abraço do meu pastor, pastor Getúlio. Amém. Da igreja Batista Pentecostal Resgate. E como é bom nós conhecermos um pouco mais da igreja de Cristo. Homens e mulheres que não nasceram para viver nessa terra, mas tem um lugar separado do céu. Amém, Jesus, glórias, 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 glórias. Glórias, 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 gl Amém Eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez Vamos fazer mais uma breve oração Pai amado, bendito Senhor, nós queremos tirar graças Queremos te bem dizer Senhor Queremos também pedir perdão É uma grande responsabilidade falar no teu nome Para o teu povo, para os teus escolhidos, para os teus eleitos Como diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 Que o Senhor predestigou, o Senhor escolheu um povo para si E como é bom Senhor, como é maravilhoso falar para os escolhidos Aleluia Senhor Mas há uma grande responsabilidade Nós precisamos ouvir a tua voz, que o Senhor tenha liberdade nesta noite para a honra e para a glória de Deus amém livro de Gênesis a palavra diz em Gênesis capítulo 1 que a terra estava sem forma e vazia não havia nada não havia nada que existe hoje sobre a face do abismo havia apenas trevas e Gênesis capítulo 1 ainda diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e através da palavra o Senhor foi criando todas as coisas Gênesis capítulo 2 a palavra diz que Deus faz o homem e a mulher a coroa da criação a família que Deus pega aquele barro e faz o homem através do sopro de vida dando fôlego àquele homem e depois através de um pedaço daquele homem faz a mulher Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem a queda daquela família que Deus criou com tanta perfeição com tanta soberania que aquela família que aquela família é o projeto de Deus que Deus formou um lar abençoado um lar cheio da presença do Senhor poderoso e através da desobediência de Gênesis 3 o pecado entra na humanidade mas o Senhor não é tempo de surpresa é bem verdade que Gênesis capítulo 4 diz que Caim mata Bel os filhos de Adameleva um é contra o outro e o pecado se alastrando então a morte vem a primeira morte feita mas em Gênesis capítulo 5 versículo 24 eu gostaria que a igreja abrisse a palavra diz que Deus não é tempo de surpresa porque Deus é onipresente onisciente onipotente Deus sabe todas as coisas Deus sabe de tudo que vai acontecer aleluias e no meio de Gênesis 5 no meio de uma linhagem Deus descreveu uma linhagem de homens de Deus descreveu uma linhagem da humanidade Deus faz uma pausa para dizer no versículo 24 aquilo que começa no versículo 21 dizendo assim aos 65 anos Enoque gerou Matusalém e depois que gerou Matusalém Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 365 anos Enoque andou com Deus e já não mais foi encontrado porque Deus o havia arrebatado oh glória no meio de toda aquela corrupção da humanidade no meio de o pecado se alastrando pelo mundo o Senhor encontra um coração disposto a adorá-lo o Senhor encontra um homem disposto a servi-lo disposto a privar da sua vida a privar da sua história para andar com o mundo poderoso e aí nós já podemos trazer algo para as nossas vidas algo que o Senhor tem para os nossos corações essa noite nós estamos vivendo em um mundo caído em um mundo destruído em um mundo sem direção e um mundo cheio de pecado cheio de coisas ruins porque aquele pecado que entrou em Gênesis 2 através de Adão e Eva Gênesis 3 aquela queda que houve no jardim através daquele homem daquela mulher aquele pecado que quando o Senhor quando nasce nós carregamos isso na nossa carne porque o apóstolo Paulo diz o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo porque a nossa natureza há algo pecaminoso em nós mas Jesus também diz que se há algo frágil em nossa carne se há algo ruim em nós aquilo que nós carregamos o seu nome não é apenas carne porque a palavra diz que há um espírito há uma alma no homem e é por isso e é isso que nos liga ao Senhor aquele sopro de vida que Deus estava dando em Gênesis 2 através da vida de Adão Deus estava soprando a sua natureza a sua força para que homens e mulheres pudessem caminhar com Ele em meio a uma na sociedade corrompida e essa é a nossa força para caminhar e é por isso que nós estamos aqui esta noite e é por isso que Deus abriu este lugar não foi um homem o Senhor abriu estas portas há muitas portas abertas pelo homem neste mundo há muitas portas abertas pelo homem no Brasil e no vermelho e praia grande nesses lugares mas o Senhor ainda tem compromisso com a humanidade Ele ainda chamou homens e mulheres deste mundo para servi-lo porque no meio daquela geração tão ruim o Senhor abre algo maravilhoso em Gênesis capítulo 5 o Senhor chama Enoque o Senhor atrai a presença de Enoque para ele e uma história bem interessante que é contada lá no na região de Israel uma história sobre a vida de Enoque certa vez a palavra diz em Gênesis que Deus vinha conversar com o homem toda final de tarde o Senhor vinha conversar com Adão e Eva e o Senhor todos os dias vinha conversar com Enoque e o Senhor todos os dias Ele batia na porta de Enoque procurando procurando dourada procurando um diálogo procurando um relacionamento e aquele homem diz a história que ele saia em alguns momentos com Deus mas ele ainda não conhecia a soberania do Todo-Poderoso ele ainda não conhecia Deus por completo e aquela conversa aquele diálogo aquele relacionamento só havia só vivia poucos minutos poucas horas mas todos os dias Deus ia e batia a porta dele Deus ia trazer um relacionamento para aquele homem Deus queria conversar com aquele homem em meio toda a humanidade caída destruída Deus batia na porta de Enoque Deus vinha a casa de Enoque chamá-lo para algo diferenciado amém e a história continua e aquele relacionamento foi sendo entrelaçado foi criando laços eternos maravilhosos aquele diálogo aquele relacionamento aquela conversa aquela amizade que só durava minutos horas agora passava a ser algo mais profundo e todas as vezes estava de noite Enoque dizia Senhor está tarde eu preciso ir para casa e o Senhor então vinha e caminhava com Enoque até o seu lar aleluia e todos os dias Deus vinha e batia a sua porta mas certa vez depois de tanto relacionamento depois de tanta conversa depois de algo tão maravilhoso algo que Deus estava passando para aquele homem não na carne mas no Espírito certa vez Deus caminhava para a casa daquele homem mas aquele homem já estava na porta porque ele estava ansioso pela presença de Deus ele já estava na porta porque aquele relacionamento era algo maravilhoso para ele algo que tirava toda a estrutura toda a fraqueza daquele homem era derramada naquele relacionamento com o Senhor e é por isso que a história diz que Enoque andava com Deus ele que existiu 365 anos a história diz a Bíblia fala e ele passou 300 anos conversando com Deus ele passou 300 anos tendo relacionamento com o Senhor e uma história antiga diz que quando aquele homem já na porta o Senhor o encontra e naquele dia seria um dia diferenciado Deus tinha planos para aquele dia na vida de Enoque depois de anos de relacionamento depois de anos de conversa de diálogo o Senhor tinha algo preparado para aquele homem e a palavra de 524 Gênesis Enoque andou com Deus e já não mais foi encontrado porque Deus o havia arrebatado e nessa história diz que naquele dia Enoque que estava todo feliz ele havia conversando estava conversando com Deus durante todo o dia e aquele dia diferenciado e o tempo foi passando e a escuridão já havia já entrado e já estava noite Enoque se perdeu das horas tamanho de algo com o Senhor quando Enoque se dá em si e diz Senhor eu esqueci das horas já está tarde eu preciso ir embora para casa eu já estou distante da minha casa e o Senhor como dizem 524 Gênesis o Senhor leva aquele homem o Senhor translada aquele homem o Senhor leva ele para a eternidade porque diz a história Enoque Enoque diz Senhor eu estou longe de casa E o Senhor diz Enoque você está longe da sua casa mas você está perto da minha e o Senhor então leva aquele homem um homem de Deus um homem que foi moldado pelo Senhor para a eternidade Aleluia O Senhor tem algo para os nossos corações O Senhor não nos colocou nesse lugar para o acaso O Senhor tem uma obra grandiosa nesse lugar Aleluia Mas essa obra custará muito de vocês Essa obra custará um tempo ainda melhor custará algo da vida de vocês Custará o Senhor não dar nada de graça O Senhor pede muito mais do Senhor Amém E é isso que o Senhor quer de nós uma vida de relacionamento com Ele Eu gostaria que os irmãos fossem para o livro de Jó Capítulo 38 Versículo 1 O Senhor tem preparado grandes coisas Amém Grandes coisas para as nossas vidas Eu creio Senhor Nós conhecemos a história de Jó Amém lança a sua vida a sua história Mas algo maravilhoso é falado no capítulo 38 do versículo 1 Diz assim Depois de tantos questionamentos que Jó fazia com Deus O Senhor fala Então o Senhor respondeu a Jó no meio de uma tempestade e diz Que é este que me escurece em meu conhecê-lo com palavras sem conhecimento Prepara-se como simples homens e vou lhe fazer perguntas e você me responderá Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra Responda-me se é que você sabe Quem marcou os limites das suas dimensões Talvez você saiba Quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram impostos E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas subilavam e todos os anjos reinozijavam Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele se rompeu do ventre materno Quando o vestir de nuvens e as densas trevas os envolvi Quando fixei os seus limites e lhes coloquei portas e barreiras quando eu lhes disse Até aqui podes vir além deste ponto não aqui faço parar as suas ondas orgulhosas O Senhor tem um plano para as nossas vidas O Senhor tem um projeto em nós Este mundo está um mundo corrompido Este mundo está um mundo sem a direção de Deus Sem os conselhos de Deus Este mundo vive na carne não vive no Espírito Mas o Senhor nos chama para viver algo diferenciado em uma época em que muitas vezes até no lugar que se diz igreja não tem vivido O Senhor levantou este lugar para ser um referencial O Senhor levantou homens e mulheres neste lugar para fazer a diferença E é por isso que tem sido muito difícil algumas coisas E é por isso que muitas coisas tem sido totalmente quebradas destruídas Aleluia Senhor Porque o Senhor quer fazer coisas novas novos projetos novos sonhos Deus tem chamado homens e mulheres de vários lugares Os irmãos que Deus colocou como anjos desta igreja que são homens mulheres de outro lugar de outro país Aleluia A igreja brasileira precisa ser sarada A igreja brasileira precisa ser reestruturada restaurada reformada E até é tão tempo do Deus para as homens para as mulheres para nos animar a nos fortalecer e pregar o Evangelho verdadeiro O Evangelho onde Jesus não é vendido onde Jesus não é doado de forma tão mesquinha Mas onde Jesus é oferecido com amor e com paixão É oferecido com algo maravilhoso com perfeição e como é bom ver uma igreja satia porque a igreja brasileira está passando por um momento difícil é verdade A igreja evangélica brasileira tem perdido seu rumo e isso não tem acontecido apenas aqui em outros lugares do mundo mas Deus tem compromisso com a sua igreja com seus filhos homens e mulheres que foram escolhidas antes da fundação do mundo homens e mulheres que não nasceram por acaso homens e mulheres que não veio desse mundo sem um propósito sem uma direção mas o Senhor tem um carinho tem um amor com a sua vida com a minha vida e Ele tem zelado para nós Ele tem cuidado de nós Jó 38 fala de um Deus soberano um Deus que criou o universo o Deus que tem todo o poder debaixo das suas mãos Glória a Deus e esse Deus que tem cuidado da minha vida da sua vida e esse Deus que tem o sustentado e esse Deus que tem fortalecido que tem dado vida a sua igreja para caminhar para caminhar com Jesus Glória a Deus porque a palavra volta ao início no princípio criou o Deus os céus e a terra e a terra sem forma e vazia trevas descobriam a face do universo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e a terra e a terra aleluia Senhor Deus disse Deus acha luz e houve luz Deus viu que a luz era brega e separou a luz das trevas Deus chamei a luz dia e as trevas chamei a noite passaram-se tarde e manhã e este foi o primeiro dia a palavra diz que havia apenas escuridão havia trevas não havia nada de bom não havia nada que pudesse transformar aquele lugar mas a presença de Deus para sobre as águas para sobre aquela escuridão eterna e o Todo-Poderoso diz apenas palavras haja luz e a luz então é feita é este Deus que nós servimos um Deus que tem tudo debaixo das suas mãos um Deus que tem tudo sobre controle um Deus que tem tudo debaixo da sua direção um Deus que nada a palavra diz que nem um fio de cabelo pode cair sem a sua permissão a palavra diz que não pode cair uma folha sem o soberano dar o seu aval é porque Deus controla todo o universo aleluia e muitas vezes nós entendemos errado muitas vezes nós pensamos que o inimigo satanás está lutando com Deus algumas vezes satanás vence algumas vezes Deus vence esse evangelho não é um evangelho verdadeiro Deus não tem adversários Deus é soberano se ele diz algo não acontece se ele abre uma porta ela abre se ele fecha está fechado aleluia satanás não pode competir com o soberano aleluia e ele tem tudo debaixo das suas mãos tudo que o inimigo puder fazer sobre a sua vida tudo que o inimigo fez sobre a vida de Jó teve a permissão do Senhor e é por isso que nós precisamos entender que tudo que tem acontecido está sob o controle de Deus nós erramos nós fraquejamos tem as nossas falhas tem as nossas fraquezas as nossas limitações ao livre a Bíblia do homem mas Deus ele é soberano aleluia a palavra diz que Deus tem tudo Deus é dono de tudo Deus controla todas as coisas o Deus de Gênesis 1 não é um Deus que precisa pedir permissão o Deus de Gênesis 1 não é um Deus que precisa pedir nada ao homem é um Deus que é capaz de todas as coisas é capaz de ir no coração de um homem caído de um olhar perdido e transformado aleluia esse homem soberano a palavra diz no livro de Atos que o apóstolo Paulo aquele homem que ainda não conhecia Jesus Saulo de Tarso ele caminhava em busca de matar homens e mulheres de Deus mas aquele homem foi surpreendido não por uma denominação ele foi surpreendido não por um homem não por um líder ele foi surpreendido pelo rei dos reis o senhor dos senhores Jesus nos aparece a palavra Jesus colabia aquele homem de joelhos no chão e começa a transformar a vida daquele homem esse é o Deus soberano o Deus que é capaz de todas as coisas aleluia oh Deus e esse é o Deus que cuida do seu povo oh glória esse é o Deus que tem sustentado esse lugar e esse é o Deus que começou esta boa obra irá terminada se esta obra fosse o que tem este homem esta obra iria fechar as portas mas ela tem um aval do todo poderoso ela tem a permissão de Deus o senhor liberou algo para estudar algo para que homens e mulheres pudessem ser transformadas aleluia mas também é um grande peso para este homem para esta família aleluia um peso de representar o senhor uma responsabilidade de falar não as suas vontades não só querer mas falar a verdade que Deus manda que esta família este homem esta mulher esta criança precisa da igreja precisa das suas orações precisa das suas intercessões porque Deus foi levou para cuidar de pessoas neste lugar porque é o caminho de Deus quando Deus levanta uma denominação uma igreja num lugar o senhor está demonstrando que ele quer cuidar daquele lugar ele está dizendo que naquele lugar que há trevas de Gênesis 1 é um lugar que através do todo poderoso haverá luz será um trabalho árduo será um trabalho dificultoso será um trabalho de lágrimas será um trabalho desafiador será um trabalho de muitas muitas coisas que vão tentar parar neste lugar mas o senhor persteve para continuar a caminhada para acreditar que ele está acima de tudo que ele está acima de tudo que ele vai prover não apenas o aluguel da igreja ele vai trazer um tabernáculo para este lugar um lugar de oração para as nações onde homens e mulheres irão se vir aqui para falar de Jesus falar que Jesus cura que Jesus liberta homem de Jesus aleluia eu creio no senhor como glórias tu é maravilhoso senhor que Jesus é fiel aleluia que Jesus é maravilhoso e como é bom ver a igreja de Cristo crescendo aleluia como é bom ver a igreja de Cristo se expandindo quando é bom ver homens e mulheres que resplandecem a face de Jesus como é bom ver homens e mulheres que estão sendo redimidos todos os dias transformam a nova vida porque como diz na palavra em Gênesis em meio a tanta perversidade em meio a raça humana se perdeu Deus começa a atrair homens e mulheres para ele e é um privilégio estar neste lugar é um privilégio fazer parte da igreja de Jesus é um privilégio a responsabilidade glória a ti Senhor e eu gostaria de finalizar com o livro de Salmos 139 Salmos 139 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Na vida estava passando momentos difíceis e há muitos homens e mulheres aqui neste lugar passando momentos iguais momentos de dificuldade momentos de lutas momentos de apreensão momentos de lágrimas momentos de batalhas a palavra diz que Jesus está voltando os sinais têm se cumprido em toda palavra tudo caminha para o fim mas o salmista Davi em meio a batalhas em meio a dificuldades aquele homem se ajoelha diante de Deus começa a impoar louvores dizendo Senhor Tu me sondas e me conheces Aleluia sabes sabes quando me acerto e quando me levanto e de longe percebe os meus pensamentos sabes muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos são bem conhecidos a Ti antes mesmo que a palavra chegue à língua Tu sabes totalmente Senhor Tu me cercas para trás e pela frente e coloque as Tuas poderosas mãos sobre mim versículo 6 o Seu conhecimento é maravilhoso demais para mim Aleluia é só meu modo elevado não posso atingi-lo para onde irei escapar do Teu Espírito Senhor para onde fugirei da Tua presença se eu subir aos céus lá estás e se eu colocar a minha cama na sepultura também lá estarás Aleluia se eu subir com as asas da alvorada e embalar na extremidade do mar mesmo ali a Tua mão me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao redor de mim verei que nem as trevas são escuras para Ti a noite brilhará como o dia pois para Ti as trevas e a luz são iguais Tu criastes o meu íntimo Tu me tecesse no ventre da minha mãe e eu te louvo porque de um modo maravilhoso e admirável fui criado as Tuas obras as Tuas obras é maravilhosa digo convinto Senhor feche os Teus olhos vamos lá Senhor eu gostaria que você nasce e pedisse a Deus a Tua direção Pai amado bendito Senhor nós queremos te dar graças Senhor por esta noite nós queremos te dar graças por este lugar por esta igreja pelas nossas vidas Senhor tenha liberdade nesta noite Senhor tenha liberdade Senhor para falar com o Teu povo continuar falando com a Tua igreja nos Seus lares para onde nós formos Senhor que a Tua tão maravilhosa presença nos acortou em Deus que o Teu Espírito Santo nos guie nos fortaleça nos anime Senhor porque nós queremos ver este lugar Deus forte nós queremos ver a Tua presença neste lugar de forma poderosa nós queremos Deus ver a Tua igreja Deus forte em direção à eternidade Senhor nós Te agradecemos para a honra e para a honra do Teu nome Jesus amém amém amém